Bom, primeiro dizer que eu, já com a experiência que eu tenho no Legislativo, assim que terminou a eleição passada, em 2020, para iniciar 2021, eu já coloquei meu nome para disputa à presidência. E daí eu fui no meu partido, conversei e falei, eu sou candidato à presidência. O partido falou, olha Pedro, a gente não está pensando não que você seja candidato à presidência. Mas se você viabilizar, o que é viabilizar? Se você começar a trabalhar e criar uma chance de ser eleito, a gente te ajuda. Eu tenho, no meu partido, o Patriota tem eu, eleito, e o Marinho, Bruno Marinho. E aí houve esse compromisso do presidente, que não cumpriu o compromisso. Ele não cumpriu o compromisso. Não cumpriu o compromisso. Ele disse que tinha um compromisso com o prefeito. de votar no candidato do prefeito, que não era eu. Quando você... Não, quando nós já conversamos, ele falou desse compromisso. Porque ele é secretário de governo. E daí eu segui, mesmo tendo uma negativa ali, inicialmente. Eu falei, bom, então vou viabilizar. E aí trabalhei muito, trabalhei muito e viabilizei. Chegou a uma semana da eleição, a gente já estava com uma probabilidade mínima, mas já estávamos com probabilidade de conseguir a eleição. E aí o partido não trabalhou para que o vereador do partido votasse em mim. Tanto é que a eleição foi 9 a 8 e eu não tive o voto do Bruno Marinho. Entendeu? Entendi. E daí, realmente, a relação com o partido, como diz, tinha que azedar mesmo. Entendeu? Não estremeceu. Porque não é justo. Não dá para imaginar. Se você pegar pessoas que não estão dentro da política, como é que você imagina um partido que não quer que o seu vereador seja presidente da Câmara? Que é o terceiro maior cargo da cidade. Nós temos o prefeito, o vice e o presidente da Câmara. Tanto é que se o prefeito e o vice faltarem, se ausentarem, por um motivo ou outro, quem assume é o presidente da Câmara. Está cheio de presidentes de Câmara assumindo a prefeitura. Então, realmente, foi uma falta de consideração muito grande do partido para comigo. E eu considero isso realmente uma falta grave. Entendeu? Aí, falando no Diego já, é realmente um partido que a gente está conversando. Eu tenho um carinho muito grande por eles, porque eles me apoiaram na eleição da presidência. Ao contrário do meu partido, eu tive dois votos dos republicanos. Robson e da Carina. Robson e da Carina. Assim como eu tive dois votos na época do PSDB, do Renato Pupo e do Bruno Moura. Então, eu me senti um cara muito privilegiado, entendeu? De não ter um apoio do prefeito. É muito difícil isso. O que aconteceu comigo é fruto de muito trabalho e de muito discernimento por parte daqueles que votaram em mim e daqueles novos que votaram em mim. Entendeu? Eu tive o voto do Júlio Donizete na cama de um hospital. Então, assim, foi uma eleição muito bonita. Dá para escrever um livro. Foi, assim, muito interessante da forma como foi. E vencer por 9 a 8 foi mais emocionante ainda. Foi mais gostoso. Eu recebi muita informação. A gente estava lá, né, torcendo para você. E quando deu o último voto ali, que você venceu, é como se fosse um gol de Copa do Mundo. Foi muito bacana. Muita gente acompanhando. Certamente muita gente está acompanhando também o nosso trabalho. Eu faço questão que acompanhe, que me passe mensagem, que faça críticas, sugestões. Porque eu tenho comigo o seguinte, Rafa, que a gente só faz um bom mandato se a população participar. E muitas vezes a crítica, ela ajuda também. É lógico, tem críticas que são, assim, fora da caixinha. Aí não dá nem para considerar. Mas muitas críticas, assim, que são feitas com fundamentação, eu gosto, entendeu? Eu acho que isso nos alerta também. E eu digo que isso é para mim, é para vocês. Se ninguém criticar o trabalho de vocês, não falar nada, vocês vão achar que está tudo certo. Então, eu falo que a concorrência ajuda você, faz você levantar mais cedo. E na Câmara não é diferente. Os vereadores não têm conhecimento de tudo. Imagina. Eu trabalho na área de segurança, trabalho, tinha participado do Conselho de Assistência, Conselho da Saúde, tinha um pouquinho de conhecimento. Mas quando você chega na Câmara, cara, é um baú de coisas. Todo dia tem uma novidade. Agora tem um projeto aí da vacina, não sei o quê, e vem outro projeto, e vem outro projeto, vem coisas da saúde, coisas da educação, do meio ambiente, de tudo quanto é lugar. Nós precisamos de ajuda, da ajuda das pessoas. Nós precisamos da ajuda daqueles, você é engenheiro, nós precisamos do engenheiro, do médico, do técnico, do professor. Ontem recebi professores na minha sala, adoro receber professores, adoro receber todo mundo, pessoal da área do meio ambiente, arquitetos, urbanistas, adoro, nós temos que conversar com todo mundo. A cidade é de todos, não é minha, é de todo mundo. Então, cada um pode dar a sua contribuição. E aí, cara? É pesado. Como é que ficou depois disso tudo, o relacionamento ali? Porque, querendo ou não, você ainda é do patriota. Você é do patriota. Nós temos uma questão hoje na legislação que eu falo sempre que tem um lado bom e um lado que é complicado, que é a fidelidade partidária. Porque, na verdade, quem foi infiel comigo foi o partido, e não eu com o partido, entendeu? O partido foi infiel comigo, não me apoiou. E no momento que eu precisava de um apoio, quer mais infidelidade que isso? Sai da música, hein? E eu não posso... Sai da uma música, não foi eu. Infiel com o partido. Isso aí dá uma moto, hein, gente? Então, mas eu não posso sair do partido, sim. Eu tenho que ter... Tem uma janela lá. Porque tem a janela só de 2024, tudo mais. Então, enfim, a gente está também... A forma que o senhor está falando, o martelo do senhor está batido. Ou ainda podemos conversar ou não tem conversa. Porque eles estão assistindo agora. Não, só estou dando a dívida. Do jeito que o senhor falou, já não tem mais gente. Olha, a gente tem que sempre deixar uma brecha, né? Está certo? Mas a possibilidade de eu continuar no Patriota é pequena. É pequena. Está certo? É muito pequena. Então, fica a dica aí para os outros partidos. Mas na época, além desse embrólio todo aí da Câmara, acho que uma outra situação também levou a ter uma rusga ali no partido, na questão nacional, né? Porque aqui em Rio Preto, o presidente do Patriotas... Acabou sendo aqui de Rio Preto, é isso mesmo? Ou eu estou falando... É, o presidente... Nós temos o Patriota. O Vasco, né? Ele é o presidente nacional. Nacional. Nacional, porque teve um... E aí teve uma história do partido virar meio que um partido de aluguel para a candidatura do Bolsonaro. O senhor se posicionou também, né? Como é que foi essa questão? Naquele momento, eu até acho que o Vasco teve uma posição... Eu me posicionei. O Vasco teve uma posição correta. Ele não aceitou a entrada do Bolsonaro da forma como o Bolsonaro queria entrar no partido, né? Independente da questão ideológica, que a gente não analisou naquele momento, mas eu fui... Fiquei a favor da posição do presidente nacional, que se colocou contra a entrada do Bolsonaro naquele momento, porque ele queria entrar, como eu disse, pela porta do fundo, né? Sem o presidente, na época, queria colocar ele ali na forte. Que não era o Vasco, né? Que não era o Vasco. Era o outro. Queria empurrar o goelabacho. Exatamente. Aí, no final, o pessoal se uniu e acabou impedindo aquela situação. Tanto é que o Bolsonaro desistiu de ir para o Patriota. Porque, na verdade, o Bolsonaro queria um partido para se chamar de seu, né? Sim. Esse partido é meu, eu faço o que eu quiser dele. Entendeu? Então, é complicado, porque você estrangula tudo, né? Você perde todo um trabalho. Certamente você... O Bolsonaro traria muitos outros deputados para o partido, entendeu? Sim. Mas aí sai fora de tudo que o partido certamente tinha programado, né? Da sua posição pessoal também, em relação ao Bolsonaro. Sim, eu não ficaria feliz, não, com a presença dele no Patriota. E aí, eu também... E aí, eu não perigo, é isso? É isso aí?